Olá, meu nome é Graziele e eu sou graduando em Ciências Biológicas e Licenciatura na Universidade Federal de Itajubá. No ano de 2021 e 2022, realizei uma pesquisa de iniciação científica intitulada Avaliação da Atividade Antimicrobiana e Antibiofilme de Nanopartículas de Sílica Mesoporosa Sinalizadas e Carregadas com Ciprofluxacina. O objetivo dessa pesquisa de iniciação científica é analisar e comparar o desempenho dos biomateriais SBA-16, que são nanopartículas de sílica mesoporosas puras O SBA-16-APTES, que são as sílicas que foram somente funcionalizadas com o grupo funcional APTES O SBA-16-Cipro, que são as sílicas apenas carregadas com o fármaco E o SBA-16-APTES-Cipro, que são as sílicas que foram carregadas com a ciprofluxacina e também sinalizadas com o APTES Para a avaliação então da atividade antimicrobiana e antibiofilme dos nanomateriais citados anteriormente Foram realizados os protocolos de determinação da concentração mínima inibitória Da determinação da concentração mínima bactericida e avaliação da capacidade de inibição da formação de biofilme Na experimentação, seguiu-se a metodologia descrita por André e colaboradores em seu artigo publicado em 2020 Após a realização do protocolo que determina a concentração mínima inibitória Pode-se fazer a leitura das placas A leitura visual, a coloração rosa indica o crescimento bacteriano E a color azul indica a ausência do crescimento Essas imagens mostram as placas contendo os resultados então do CMI para os biomateriais Tanto para auros como para a ECOE Como podemos ver, os resultados da concentração mínima inibitória Aponto que tanto para auros quanto para a ECOE Os biomateriais SBA16 e SBA16-APTES não apresentam atividade antimicrobiana Já os compostos SBA16-CIP e SBA16-APTES-CIP apresentam atividade antimicrobiana Para esse auros, o SBA16-CIP e SBA16-APTES-CIP apresentam o CMI de 2,375 microgramas por ml Já para a ECOE, esses compostos expressam o CMI de 0,075 microgramas por ml Esses resultados revelam que a menor concentração a qual vai inibir a atividade metabólica das cepas de bactérias em análise É igual então para o SBA16-CIP e para o SBA16-APTES-CIP No teste de ICMB, que revela então a concentração mais baixa do composto que vai matar as bactérias Os resultados exibem que o SBA16 e o SBA16-APTES também não possuem atividade bactericida E o SBA16-CIP e o SBA16-APTES-CIP, eles têm ação bactericida contra a ECOE Na avaliação da capacidade antibiofilme dos nanomateriais em estudo, foi possível atestar que os biomateriais SBA16-CIP e SBA16-APTES-CIP Inibem a formação de biofilme das cepas testadas em uma concentração subinibitória de meio CMI Ao mesmo tempo, foi possível constatar que os compostos SBA16 e SBA16-APTES não apresentam atividade contra a formação de biofilme Essas imagens revelam a ausência ou a mínima presença das bactérias nas amostras do MEV Mostrando que houve então inibição da formação do biofilme pelos biomateriais que contém a cipro Assim, a partir da realização da pesquisa, conclui-se que os biomateriais SBA16 e SBA16-APTES Não possuem atividade antimicrobiana e antibiofilme E em contrapartida, os biomateriais SBA16-CIP e SBAAPTES-CIP apresentam essas ações Portanto, atestou-se que o SBA16-CIP e SBA16-APTES-CIP são biomateriais promissores Para auxiliarem no âmbito biomédico, demandando mais estudos contra outras espécies como essas é o SKIP ambiente bem . . .